No ar, mais um campeão de audiência. Fala galera, nós somos a banda Risco Iminente. Esse é o lançamento do nosso CD. Curta a página da banda, está na descrição do vídeo. Valeu! Posso gravar já? Pode? Opa, beleza, vamos lá. Vamos falar sobre a Copa do Mundo. Vamos lá? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O Lopes de Ludoidão aqui de novo. Eu tenho uma notícia para trazer urgente aqui para vocês. Como a minha internet é muito rápida, então vocês vão saber agora que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, minha gente. Tristeza, muita tristeza. Eu estou chorando, estou de óculos escuros, mas meus olhos estão lacrimejando de tanta tristeza, gente. Sabe por que eu estou triste, minha gente? Porque eu tenho uma lojinha de personalização de camiseta. Eu estampo camiseta do Brasil. E agora eu estou pensando, minha gente, o que eu vou fazer com as camisetas amarelas lá? O que eu vou fazer? Para quem eu vou vender? Aqui lá, nem se der de graça, ninguém quer mais camiseta do Brasil aí. Mas eu avisei aí nos vídeos aí. Tem uns vídeos passados aí que eu avisei. Mas não podia falar em Copa, não. Eu não colocava na tag lá, Copa do Mundo, a FIFA, uma tal de FIFA aí. Embaçava, eu tive que tirar os vídeos. E agora eu vou colocar os vídeos que eu gravei aí, que tive que ser tirado aí do YouTube. Eu vou colocar aí para vocês aí. É vídeo antigo, gente. Mas eu estou virando vidente mesmo. Falei que não ia chegar nas quartas de final. Chegou. Estou quase lá. Estou quase vidente, né, gente? Mas pela capa do vídeo aí, gente, eu vou falar hoje sobre essa taça da Copa do Mundo, que deu mal ao B.O. Deu mal ao B.O. essa taça aí. Porque a Sandra Axiberg, deixa eu passar para cá. A Sandra Axiberg recebeu essa taça lá no estúdio lá da Rede Bobo de televisão. E quando ela viu a taça, a Sandra Axiberg ficou igual um cachorrinho quando vê carne. E ficava lambendo a taça e lambia para lá. E lambia para cá. E o gavuião Bueno do outro lado falou assim, se você não foi campeã do mundo, você foi campeã. E a Sandra Axiberg falava que não. Então você não pode tocar na taça. Você já jogou, não sei com quem que é lá, com o Pelé. Você já jogou com o Ronaldinho Fenômeno, com o meu namorado Neymar. E a Sandra Axiberg falava, não, nunca joguei. Então você não pode tocar na taça, porque você não merece, Sandra Axiberg. Você tomou B.O. na internet isso aí. Diz que foi machismo do gavião Bueno. Aí vocês estão vendo a foto aí, dos dois aí. Mas eu, como agora sou um vidente, eu estou prevendo o que a Sandra Axiberg está pensando nesse momento. Ela está pensando assim, o gavião Bueno enfiar a taça no... Eu não vou falar o lugar não, que vocês sabem aí para onde que ela quer que ele enfie a taça. E eu achei muito bom mesmo. Ele mandou ela colocar luva para pegar nessa peça dessa taça aí. Que os brasileiros gastaram dinheiro lá. Foram para a Rússia, lá para... Para a Rússia eles têm dinheiro. Agora para ajudar as manifestações aqui, intervenção militar, ajudar os caminhoneiros. Ninguém tem coragem. Foram para a Rússia lá, a maioria de spray boy. Agora vão votar tudo com o rabinho entre as pernas aí. Para confiar nessa seleção brasileira aí que não vale nada. Que eu falei desde o início. Não jogou nada não. Neymar, que está caído aqui do meu lado aqui. Deve estar aqui embaixo, caído aqui essa peste. Fica lambendo ele agora, Neymar aí. Fica lambendo ele aí, você aí. Que fica lambendo o Neymar. Fica lambendo agora. Fica lambendo. E você, gavião Bueno? Pega essa taça aí. A Sandra Axiberg já mandou você enfiar ela naquele lugar. Mas eu também estou pensando igual a Sandra Axiberg. Pega essa taça aí que você ficou falando que ela tinha que usar luva. Enfinha no... Deixa eu ver uma palavra aqui que não é... Para o vídeo não ser censurado. Enfinha no Balga, no Balga, gavião Bueno. Que ninguém quer saber dessa peça dessa taça aí não. Que essa taça aí não vai resolver nada aqui no Brasil. Foi bom mesmo já sair agora nas quartas. Mas, por incrível que pareça, chegou nas quartas de final. E fiquei chateado também. Tomei prejuízo. Mas eu vim trazer o meu recado aqui. E hoje eu estou do lado da Sandra Axiberg. Porque nesse momento a Sandra Axiberg está pedindo para o Galvão... O gavião Bueno enfiar a taça no Balga. Ela está pedindo nesse momento em pensamento. Estou lendo o pensamento da Sandra Axiberg. Vim tirar esse sarrinho aqui da derrota do Brasil. E eu tomei um prejuizinho aí. Mas tudo bem. Vou vender as camisetas amarelas. Agora escrita intervenção militar. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, minha gente. Beleza? Não fica triste não, peça. Porque o Brasil perdeu. Essa taça aí não ia resolver nada não. Isso aí é uma imagem... Sei lá do que peça que é isso aí. Porque eu nem sei falar isso aí. Sei lá porque eu estou gravando esse vídeo aí. Mas tudo bem. O Brasil gosta de Copa do Mundo mesmo. Gosta, né? Se você é muito fanático com a Copa do Mundo... Come isso aqui agora. Come, ó. Come, ó. Come. Come bola, peça dos infernos. Ah, parei. Tchau, gente. Mas eu quero que vocês sejam muito felizes. Quero mesmo. Tchau, gente.